Olá galerinha estamos aqui em mais um vídeo tutorial e nesse vídeo galera trazendo para vocês como excluir fotos antigas do perfil do Google já logado na conta aqui em cima tá vendo que eu tô logado na conta pesquisa aqui no Google por álbum archive álbum archive aí depois que vocês pesquisaram galera é você clica aqui no primeiro link praticamente vai estar no primeiro link entendeu não tem eu vou tá deixando também o link dessa página na descrição para ficar mais fácil para ninguém conseguir errar e depois galera vocês vão clicar aqui ó tem um ícone aqui ó do seu um ícone você vai clicar no ícone aí vocês vão escolher a conta que vocês vão tá querendo tá tá fazendo o processo eu vou clicar aqui no meu caso a conta que eu vou tá querendo processo querendo fazer o processo é essa mesmo que eu tô aqui mas no caso poderia ser outra conta aqui embaixo vai ter outras outras contas se for outra conta é só você pegar e alterar no caso como é essa vai ficar essa mesmo depois você procura pelo álbum de fotos entendeu vai tá escrito foto do perfil no caso aqui ó foto do perfil você clica em foto do perfil aí aqui ó você vem aqui tá escrito foto do perfil de novo aí você clica na foto do perfil de novo tem que ir em foto do perfil aí vai ter todas as fotos do perfil que você tem aí aí você escolhe qual que você vai querer tá excluindo no meu caso vai ser sei lá escolher um aleatório que só para testar essa vermelha nada contra vermelha cor aleatória aí eu vou colocar nesses três pontinhos vocês procuram pelos três pontinhos aí você vem aqui em excluir foto clica em excluir foto perguntar se realmente deseja escolher foto claro aí você coloca excluir se realmente querer excluir aí pronto excluiu a foto só que eu vou ter que atualizar para mostrar para vocês que excluiu mesmo eu vou dar uma atualizada aqui e como vocês podem ver a foto foi excluída eu espero que tenha ajudado o máximo de usuários possível espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo aula valeu